Oi pessoal, tudo bem? Hoje é... Gente, aconteceu que o meu Roblox... Gente, do nada a Lari tava jogando e desconectou o dela e quando ela foi ver, galera, o dela saiu, ela desconectou o jogo todo e ela perdeu o pet, todos os pets dela. Gente, o pior é a tia, é como se fala... O dragão. O dragão. E aí. Posso mostrar algumas roupas que tem de graça, mais fácil de você pegar? Olha, rapidão, rapidão. Ah, lembrei, tem um negócio que você aparece de graça, né? Quando você faz aquele negócio? Aqui, olha. Ih, tá em inglês o teu. Mas tá. Calma, pera. Pera, pera. Olha, pega essas roupas aqui, ó. E cabelo. Ah, feia, cadê? Corpo. Ah, eu gostei desse. Põe. Põe. Ah, que bonitinho! Ah, gostei. Gostei desse. Cabeça não, cabelo. Vamos ver o cabelo. Tem um cabelo rosa. De graça. Aperta aí. Chapa mais. Aperta lá em frete. Aperta em frete. Isso aí. Não, mas aqui já tá colocando de graça. Colocou de graça. Aqui, ó. Olha. Espera. Olha esse cabelo aí. Não, não quero não. Tô vendo que é bonito e de graça. Vamos fazer o menor para vocês. É, eu vou querer assim mesmo. Quem é o menor aí, gente? Essa é a diferença. Colocar esse. It's. No faces. Gente, eu fiquei um pouquinho triste, né? Que eu perdi o negócio, mas tá bom. Ok, pessoal. Então, meu nome é Larry Flock. Deixa eu ver seu nome. Larry Flock. Larry Underline Flock. Agora. Aí, gente, eu coloquei minha roupa assim, tá? Gente, engraçado que a minha primeira amiga que eu peguei foi a Rafa. Então, eu sou... A minha primeira amiga tem Robux. Eu fiquei triste. Ok, gente. Então, vamos recomeçar com a Bop. Né? Eu tô bugado ainda. Nossa, tá bonitinho. Só que eu não quero essa personagem. Agora eu comprei. Eu perdi as casas que eu tinha. Ah, meu Deus do Robux mesmo. Eu vou aqui. Meu Deus do céu. Ok. Eu nem tava lembrando disso. Olha essa combinação que agora. A gente põe esse cabelo e esse. Olha que maneiro. Fica. Né? Não, não. Fica dela. Gente, eu vou ficar com essa mesma roupa que eu tô. Tô triste. Uau, você está linda. Sério? Eu nem mudei de roupa. Olha, tá vendo? Lari, abre, deixa a distância. Não, é que você está na sua casa. Ah, que... Ah, Deus do céu. Tá certo, tá coisa. Ô, Lari, compra aquele... Pega aquele negócio lá. Pega aquele negócio lá de... De dinheiro. E coloca aí pra... E você me adiciona. Pra mim te ajudar a... Ah, eu vou ficar com essas coisas. Ih, vocês ainda não têm. Mas será que ela tem que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que ir lá no barçalho pra conseguir... Nossa, eu tenho 120 já. Eita. Olha, afirmação. Gente, eu lembrei de uma coisa. Eu tava tão tonta de conseguir engatulhar. Gente, eu super fiquei triste agora. Pronto, pra adotar. Aham. Espera eu aí, espera eu aí. Espera eu aí que eu vou te levar de carro. Não, obrigada. Você tá pegando o teletransporte mesmo. Eu já peguei o teletransporte. Só o berçalho. Aqui hoje você vai dar pra mim a sua família. Ok. Ok. Oi. Oi, amiga. Olá, mano. Oi. Eu tô... Eu tô truando. Uhum. Eu vou cuidar dele. Cuidado. Muito obrigado. Toma, quer um pet? Não, toma. Você quer o quê? Ah, qualquer um. Toma. Não dá comércio. Deixa eu te dar. Não me devolveu. Dei errado, dei errado. Que droga. Eu ia dar outro. Ah, não. Não, toma. Toma, então. Deixa eu dar outro pet aqui. Você quer o quê? Um puma? Um coelho? Pera que tem uma mina aqui. Não, pera aí. Pera. Liga. Senta aí, Liga. Seja tarde. Liga. Liga. Pode... Dá... Pode... Pra... Ela. Pode dar pode pra ela. Gente, vamos ver se ela é. Ela perdeu a conta... Eba, ela me deu o começo. Dela. Ela perdeu a conta dela. Eba! Ele é o quê? Deixa eu ver. Raro. Raro. Eita. Olha, ela é boa. Eu já falei. Não, não sei. Você quer mais um pet? Eu só vou ter um ovo mesmo. Vamos falar o canal do vídeo. Obrigada. Que bonitinho. Tão bonito. Muito maravilhoso. Eu vou pedir pra ela. Raro. Nossa, ela vai me dar pet também. Caraca, ela é boazinha. Super. Ela vai dar pra você também. Deixa eu ver o que ela vai colocar. Nada. Ah, tá bom. Você vai fazer melhor mesmo. Agora eu tenho que cuidar desse ovo. É bonitinho a roupa de aula, não é? Vamos lá de falar com o vídeo. Você vai... Ela me deu. Deu o que? Ela me deu. É um gato. Agora me dá teleporte que eu vou dar... Ah, ela não tá jogando a vida. Hum? Ela não tá jogando. Não tá tão pensando. Tá, mas agora é minha vez te dar um pet. Quer ter o quê? Qualquer um. Não sei. Todos eu adoro. Eu vou dar um repetido que eu tenho. Pode ser? Tá. Toma. Cadê você? Tá aqui. Deixa eu te dar item, mochila. Pode ser esse? Não. Pode. Tem repetido mesmo, né? Não. Porque eu vou fazer nenhum com ele. Se eu ganhar mais um, eu faço nenhum com ele. Se eu estar com fome, toque para o alimentar. Ok. Ok. Mas primeiro, né? Onde está o ovo, né? Olha. Um, dois, três, quatro. Toma. Um gato. Pode ser? É também o que mais se não ver é o gato, né? Fazendo ali noão, né? Mavis. Olha. É lá. Não. Eu sentei. Obrigada. Agora sai que perdeu minha amiga, vai. Sabe por que eu percebi só agora? Dragão, dragão. Coisinha azul. Eu tô com saudade. Eu vou chorar. Sonhos. Não quero. Atividades. Olha, eu sou noob. Eu sou noob fazendo mortal. Olha, mano. Eu tô chocada. Uma noob. Nem eu não consigo. Ai, amiga. Eu também não começo para vocês. O que você vai fazer dessa minha roupinha? Eu tô de água dobra. Ah, verdade. A abóbora vai sair. Agora que eu enbrei. A abóbora vai sair hoje. Sala, abóbora. Eu não vou mais te ver. Vou colocar o verdade. Verdade. Pronto. É. Porque eu já tenho gato. Ah. O que foi? Ela me deu um cão. O que é? Como assim? Eu tenho isso. Cadê? Eu tô chiquinha. Ah, eu não sei o que tem hoje. Ah, eu me deu um cão. Parabéns. Mas agora eu tenho que cuidar do meu rosto. Tristemente. Tristemente. Gente, olha que coisinha meu rosto. O que? Eu não acredito que eu assisti. Ok. Nada. Nada. Eu não acredito que 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 eu acredito que eu não acredito que eu não acredito que eu 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 acred